Pegar o avião e ir pra Mossoró Olha com quem que eu tô aqui, ó Com esse povo maluco aqui, ó E eu só não filmei no aeroporto quando encontrei eles Por causa de quem? Porque essa mulher aqui Falou que ela não quer ser filmada E aí eu não tinha o conhecimento A intimidade Não filmei Ceará, a gente tá indo pra Mossoró Vocês estão vendo o vídeo aí, eu saí do Jacarezinho pra São Paulo De São Paulo pra Fortaleza De Fortaleza eu vou pra Mossoró E essa camiseta aí, o Giacomo vai ficar feliz Aí Giacomo, faz um preço mais bacana aí, ó Aí sim, quero só ver Olha esse cantinho que eu vou ficar, Leandro Que que é isso, cara? Que que é isso aqui? Que que você tem a falar a respeito? Olha isso Agora eu acho que a gente vai comer Mel, cheguei de viagem, tirei o maior rolê com a galera na pista, animal, tinha um monte de gente Mas não deu pra filmar Ou eu patinava ou eu filmava Agora a gente vai comer Tô filmando a sua cara Depois de quantos anos? Caraca, 2004 2004 13 anos 13 anos 13 anos A galera se reencontra aqui E é um prazer estar recebendo o Felipe Zambarguina aqui Em Mossoró Que essa galera Tô É Olha quem tá no vlog do canal O cara da edit dos inscritos mais rica, ó Ó, no perdo uma da edit dos inscritos Sempre eu tô lá, viu Mandando a minha Duas da manhã Ah, o Leandro O Leandro é o Leandro fake, aí, ó Bate a mão aí, Leandro Tem que comer, ó É Aí A vida Galera do céu Olha Esse céu, cara E é isso Eu acordei Tô aqui na casa do Leandro A gente ficou até altas da madrugada A maior galera trocando ideia Foi muito style Hoje o evento, por causa desse sol Ele começa mais ou menos Umas De 3 a 4 horas Lá pelas 4 horas Porque ninguém aguenta Ninguém conseguiria competir Eu vou ser juiz Eu não vou competir Mas eu vou tentar patinar com a galera Mais e mais E vou tentar fazer umas imagens Tanto eu patinando Quanto umas imagens Da galera patinando Pra guardar de lembrança Esse vlog E eu tô bem feliz mesmo A gente chegou a 10 mil inscritos Então, ó Já tá Há bastante tempo aqui no vídeo Já deixa seu like E tá Demais essa vinda em Mossoró Eu tô bem feliz Olha o que eu ganhei Mulete Tô portando Bizine Depois eu vou deixar na descrição do vídeo Vou deixar na descrição do vídeo O site da Bizine Pra vocês conferirem É nóis Cara, olha esse cara A galera é magro Só pensa em comer Eu já tô gordo Tenho gordura pra queimar Então Eu quero é beber Então Tomar uma cerveja Enquanto eles almoçam E é nóis A gente vai almoçar Já falei pra vocês O site da Bizine Vai tá na descrição O inscrito aqui embaixo Ó o bonezinho Ó aí Olha como ele tá style Eles vêm fazendo a diferença Sempre cobrindo aí Os eventos O homem do cabelo cheiroso Jesus Ó o Giacomo Vinta your day, hein Giacomo GENAL O brinão de brinde, né? É? Comprei três Aí sim Qual que é a dieta? Dieta é Evite almoçar E beba mais cerveja A própria cevada Já deixa você Satisfeito da fome Entendi Só que não sabe É bom saber Ó o pratinho da Emanuel Tá bem? Não, como você já tá Tá, tá médio Só come muito Quando ele viaja Tô sem fome Tá sem fome? Sério? É, só não come muito Quando ele viaja Ó a galera do louco do patinho Vamos tirar uma foto aqui Tchau 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 Vai começar o campeonato Gravei algumas manobras E eu vou narrar um pouco O campeonato Ó a galera ali Bora galera Uh Uh É o patinho Street Brasil Oh Sabana Ô mulher Water Quê Eita Eita Tchau 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 Mano, só tem maluco arretado aqui mano, isso é muito pesado, você ficou nervoso, eu quase chorei que você errou cara, eu gosto muito dele, mano seu fish brain é muito naipe, bate aqui. Acabei de narrar aqui o estreante, já estou ficando sem voz e talvez eu vá competir ou não, vamos ver, ou vou ser juiz, aí eu vou tentar filmar mais uma galera que minha bateria está acabando e depois vou tentar carregar a câmera, mas esse vlog não é só aqui do evento, é de toda essa viagem, então fica aí no vídeo. O que você vai mandar agora? Vai trebalho, aprendizado difícil e ganha mais tempo. Ah moleque! E está rolando o campeonato, final. Eu já competi, não deu para filmar nada, talvez eu consiga alguma imagem de alguém aí, mas eu já competi, foi irado, quase acertei o novecentos, treze anos depois, mas tudo bem, agora vou filmar. Olha o Olavo, mano. Mãe, eu estou no vlog do Zandam, foi muito, mas o Bec, você decepcionou em Bec. É que foi muito doido, hein? To me YouTube! Passa aí! Passa aí! Ooooooooooooo Fake! Oh! Tá machucado. Mentira, mentira! Mentira, mentira! Olha o vídeo, olha o vídeo! Rolamento, né? Eu ganhei a premiação, tem que dar pra galera, é dar pra galera! Um, dois... Caralho! Olha lá, filma lá! Ei, essa joga roda! Aprenda aí, machara! Valeu, olha o segundo lugar! E a gente fecha esse vlog! Tchau! 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 Tchau!